Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje, sabe com quem eu estou aqui? Olha aqui, Fabrício, do canal Bilhão, Educação Financeira. É com esse cara aqui, o cara tem muito dinheiro aí, viu? Fabrício, por gentileza, se apresenta o pessoal do canal. Obrigado aí pelo convite, Leandrão. Nota 10, a gente gravou também o vídeo para o nosso canal. Quem quiser se inscrever, é só acessar 1 bilhão Educação Financeira. A gente está em todas as redes sociais, não tem erro. Instagram, Facebook, tudo e obviamente no YouTube. Então é só procurar que acha a gente. Uma pinceladinha rápida aqui no canal, você fala sobre o quê? Bom, a gente fala os melhores investimentos, o que tem de melhor no país para a gente investir nossa grana. Bancos digitais, o que tem de bom também nos bancos digitais. O que tem de pegadinha no mercado financeiro. Tem muitas safadezes também no mercado financeiro com gente perdendo grana. Então envolvendo dinheiro, a gente tem um aspecto. E o mais importante é que a gente viaja. Então a gente grava, a gente grava no deserto do Atacama, grava no Pantanal. Então eu falei, se você não gostar do conteúdo, pelo menos a paisagem é bonita. Já é alguma coisa. Gente, que maravilha. Vamos começar aqui a entrevista com o Fabrício, aqui do Bilhão. E eu espero que vocês gostem, porque é fantástico, rapaz. Gente boíssima. Parece que é no jovenzinho de 25 anos, mas deve ter seus 40, igual eu. 35, estamos quase, mas está mais detonado. Um dia o inscrito fez isso comigo. Você não usa a Jecti, né? De jeito nenhum. É por isso. É, tem a pele de bebida mesmo. Vamos lá então, Fabrício, começando aí. Eu quero fazer uma seguinte pergunta. Muitos vêm até mim perguntando isso aqui no canal e nas lives eu vim falando desse assunto também, mas eu espero que você tenha essa informação aí pra gente, porque você é um cara expert no assunto. Então a primeira pergunta que eu faço para o Fabrício é a seguinte. Os bancos digitais vieram com tudo, tá? E os grandes bancos ficaram parados aí no tempo. De repente surgem esses bancos digitais, fintechs, conta de pagamento, os arranjos de pagamento. E aí a pergunta é clara. Os bancos digitais vão engolir os grandes bancos? É uma pergunta, na verdade, que muita gente faz, não é só você. Principalmente quem gosta dos bancos digitais. Putz, agora os bancos digitais vão quebrar os grandes bancos, né? Então vamos colocar aqui, explicar um pouco como é que funciona o sistema financeiro. Da onde os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, da onde eles ganham dinheiro? Eles têm várias fontes de renda. Eles ganham em taxas, né? Taxa de manutenção, taxa de tudo quanto é coisa. Eles ganham com crédito, emprestando dinheiro para as pessoas, né? Então ele faz um empréstimo pessoal, usa o limite do cheque especial, financia coisa, enfim, crédito. Então essa é uma outra forma de renda, vamos dizer assim, dos bancos. Computativo, né? Exatamente, então a gente tem tarifa, a gente tem crédito, a gente tem investimentos. Então quando o Invep, por exemplo, Itaú hoje é muito forte na parte de investimento, eles correram atrás porque viram as corretoras aí bombadas, tiveram que correr atrás para oferecer produtos bons, porque os bancos ofereciam produtos muito ruins. E a outra fonte de renda é seguros. Então eles têm aí praticamente quatro grandes fontes de renda. Onde que os bancos digitais hoje estão impactando um pouco mais os grandes bancos? Na questão de tarifas, porque os bancos digitais não têm praticamente nenhuma tarifa, né? Não sei se eles saquem no caixa eletrônico, enfim. Então isso impacta um pouco. Por que que impacta um pouco? Mesmo assim os grandes bancos continuam subindo a sua receita com tarifas. Por quê? Porque é muito fácil. Imagina o seguinte, o cara tem conta num grande banco, ele paga lá 30 pilas por mês para manter sua conta. O que que o banco faz? Estamos perdendo receita de tarifa, tem muita gente indo para os bancos digitais. Ele pega e aumenta ali 10%, a tarifa vai para 33%. O cara não vai deixar a conta dele por causa de 3 reais a mais. Porém o banco aumentou ali a rentabilidade dele em 10% só com tarifas, com um leve ajustezinho. Muito simples, os bancos eles sempre se adequam. Outra coisa que todo mundo precisa saber, os bancos correm atrás também. O Itaú lançou o It, ainda eles estão aperfeiçoando a plataforma. O Bradesco tem o Next, provavelmente o Santander deve lançar também o deles, deve estar fazendo alguma coisa, devem estar se mexendo. Então eles vão atrás também, eles começam a se mexer. Outra coisa que a gente precisa ficar atento. No capitalismo, o que que acontece quando uma empresa começa a crescer muito? Vem a sardinha, vem a sardinha e vem o tubarão. Engole. Engole, ele pega e compra. Aí todo mundo fala assim, pô, mas o Nubank é lindo, maravilhoso. Sim, o Nubank o atendimento é excelente. Perfeito, né? Perfeito, atendimento do Nubank é... As pessoas são apaixonadas, eu nunca vi alguém ser apaixonado por uma instituição financeira. E as pessoas são apaixonadas pelo Nubank, assim como gostam muito do Inter, assim como gostam muito do original, enfim. Mas o que acontece? No capitalismo, se chegar um grande banco, Itaú, chegar o Bradescão lá, a quanto você vale Nubank? Ah, a gente vale 10 bi. Tô chutando um número. Que vale mais ou menos isso, né, hoje Nubank? É, 10 bi. Não, tá bom, eu te pago 15. Você acha um... Não, nós vamos continuar porque nós amamos. A gente teve um caso muito recente da XP. Lembra da época desbancarize? Você lembra? Desbancarize, saia do banco. Aí vem o Itaú, compra. Opa, opa, não, não, fica no banco. Agora a gente é Itaú também. Então no capitalismo é isso. Vem o punch financeiro, né, vem a grana financeira e aí não tem pra ninguém, não adianta. Então o banco digital incomoda hoje os grandes bancos? Incomoda. Outra coisa que incomoda hoje os grandes bancos? O governo. O governo Paulo Guedes hoje, você pode ver que eles limitaram, né, os juros do cheque especial em 8%. Muita gente não entendeu o que foi aquilo. Aquilo foi um recado do governo pros grandes bancos. Eles pedem pra baixar os juros, né, há muito tempo. Olha, precisa baixar, precisa baixar. E fica só naquela dainha, né, e os bancos ficam tentando explicar por que que os juros é tão alto. Não, mas veja bem, tem isso, tem aquilo. Aí o governo simplesmente falou, é, vocês não vão baixar por bem? Então toma aqui uma canetada. Então tá muito claro que esse governo, né, via Paulo Guedes, o ministro da economia, tá muito claro que eles não vão dar boi pros bancos. Grandes, né, pros grandes, eles querem um mercado aberto, ultra aberto. Você tá acompanhando a questão do Open Bank? Eles autorizam, só por a gente entrar nessa linha que eles reduziram pra 8% a taxa de juros de cheque especial, mas também autorizou o banco cobrar 0,25. Isso. Quem tem cheque especial acima de 500 reais. É, acima de 500 reais, justamente pra, assim, você tem... Tentar amenizar um pouco a situação. Exatamente, porque os bancos têm um poderio ainda muito grande, mas tá muito claro que o governo não vai dar boi pro banco. Não é porque ele é contra os grandes bancos, porque ele quer abrir o mercado. E agora tá saindo o Open Bank, né, que o Banco Central tá ali. Pra quem não sabe, basicamente é o seguinte, Open Bank, né, Open, né, de abrir, abrir o banco, abrir o mercado. É o seguinte, então hoje, por exemplo, sei lá, você tem conta num Banco X, você precisa acessar o aplicativo do Banco X. Ele quer que você, de qualquer outro aplicativo, consiga acessar a sua conta. Ele quer que outras empresas do mercado financeiro consigam ter acesso aos seus dados, claro, desde que você permita. Então, o Banco Central tá focado em fazer o Open Bank, tirar ali da concentração de poucos bancos e abrir o mercado, as fintechs, os bancos digitais, as startups financeiras poderem começar também a atuar no mercado de verdade, né, poder oferecer produtos, não ficar tudo concentrado na mão dos grandes bancos. Então, voltando a responder a sua pergunta. Banco Inter, Nubank, Banco Original, incomodam? Os grandes bancos incomodam. É um incômodo muito grande? Eles estão morrendo de medo? Não, não estão morrendo de medo. Os grandes bancos têm um poderio ainda muito violento. Eles têm outras fontes de receita, não é só tarifa. Tarifa é quase que um bônus, né? Olha, a gente consegue ganhar de todos os jeitos e até cobrando tarifa. Então, é quase que um bônus. E subindo a economia, a gente tá vendo que o país tá se recuperando, né, esse último dado aí do PIB, a gente tá começando a voltar. Vai bombar os grandes bancos de novo. Porque onde é que uma empresa pega dinheiro? Os grandes bancos. Ela não vai pegar dinheiro no Nubank, nem pode, né? Não vai pegar... Ou me vê, Banco Inter, me preciso fazer uma obra, preciso de 400 milhões. Não tem isso no caixa. Então... Hoje, as empresas, você vê, em grandes cidades como a nossa, que é São Paulo, inaugura uma empresa multinacional. Sim. Ela coloca lá 3, 4, 5 mil funcionários pra trabalhar. Eles vão abrir conta em onde? No banco digital ou no banco físico? É, exatamente. Vai abrir... Ela pode até fazer a portabilidade depois, migrar, mas de cara eles vão fechar com algum banco. Exatamente. Até porque eles vão vender a carteira, né? Eles vão chegar, ó, tenho 4 mil contas aqui, Santander. O que você me dá de benefício? Mas, ó, a linha de crédito sua vai ter juros de 1% ao mês aí pra sua empresa. Você abre todos os contos. Eles fazem essas negociações. Claro que depois pode ser que migre, enfim. E tem outras questões. Olha como a gente não conhece o Brasil. Eu tava viajando numa determinada cidade, no interior de Minas Gerais, falando sobre bancos digitais e tal. Aí falou, não, mas aqui não tem caixa 24 horas. Eu não sabia que tinha cidades que não tinham caixa 24 horas. Falei, pelo menos um caixa eletrônico tem que ter, né? Você pode não ter uma agência, não pode ter alguma coisa um pouco mais. Ah, mas um caixinha, né? Uma caixinha eletrônica ali não tem. Várias cidades do Brasil não tem caixa 24 horas. Não tem, não tem. E por mais que hoje a gente tenha cartão de crédito, tem muito... Mas a gente precisa ainda de um pouquinho de dinheiro andar, né? Não dá pra fazer tudo... Eu vejo assim, eu falo muito pro pessoal do canal, infelizmente, nós não podemos depender apenas do Banco Digital. É. Hoje nós temos, acho que, mais de 1.500 caixas do Banco Saque e Pague, que é um novo caixa competidor do 24 horas. Mas é 1.500, né? Contra o 24 horas, que é muito. Mesmo assim, tem cidades pequenas, por exemplo, você pega uma cidade no interior de São Paulo, não tem caixa de controladas. Não tem 24 horas. Você vai fora do estado de São Paulo, você vai, por exemplo, lá pro Mato Grosso do Sul, tem cidades no meio do Pantanal. Várias, várias. Você viaja um próximo... Até porque explodem tudo, né? Você deixar numa cidadezinha, os caras vêm com o fuzil lá e explode o caixa eletrônico. A Santa Catarina, recentemente, destruíram a cooperativa, né? Ah, é? A Santa Catarina destruiu. Explodiram? Na cidadezinha pequena, tinha, acho que, uns 5 horas. Puts, grilo. As duas foram pro... Foi pro espaço. Explodiram tudo. É, então, é justamente isso que a gente... O capitalismo, né? É o capitalismo. Mas, assim, quando a gente viaja, mas eu fiquei surpreso. Falei, como assim uma cidade não tem um caixa de 24 horas? Várias cidades. Eu não sei se não é a maioria. Não, tem muitos que não existem. Talvez seja a maioria, porque a maioria dos municípios do Brasil são pequenos. São Paulo, essas são as grandes cidades. Às vezes, tá? Não leve isso como exceção. Às vezes, as cidades pequenas têm um Banco Santander, por exemplo, um Bradesco ou um Banco Brasil. Geralmente, um caixa desses grandes bancos está interligado ao 24 horas. Então, quando a gente vê, eu sacando, por exemplo, o Banco Inter no Santander, é porque o Banco Santander tem interligação ao 24 horas. Porque está interligando. Eu posso sacar. Sim. Então, às vezes, cidades pequenas tendo um caixa como esse, dentro de um grande banco, às vezes acontece. Mas tem cidades pequenas que não tem, às vezes, nenhum. Hum, e porque, assim, os grandes bancos estão fechando as agências, né? Eles estão quase também virando digitais, né? Porque é um custo, né? Você monta agência, segurança, sistema de segurança, funcionário. Eles estão fechando... Eles querem, sei lá, reduzir pela metade, acho que nos próximos três anos. Então, está campeão de cancelar. Cancelar. O Itaú, acho que é o banco dos grandes, talvez, o mais digital, né? Eu vi uma notícia, mais de 400 agências vão ser fechadas. Ah, acredito. Agora, em 2020. Sim, sim, né? E é um processo que vai continuar. Eles enfiam todo mundo dentro de uma sala comercial, né? Foi um acordo com o sindicato para não demitir. O Itaú, recentemente, vamos falar um ano e meio atrás, abriu o próprio... O que o gerente fazia na agência, ou o atendente fazia na própria agência do Itaú, é aquela fila gigantesca. Para abrir uma conta, você abre um aplicativo do Itaú, chama Abre Conta Itaú. Eu tenho uma conta exatamente igual ao que eu abria antigamente atrás. Com papelada. Eu não faço nada. Não pedem com o dinheiro. É o mesmo sistema do Banco Digital, né? Exatamente. É a mesma coisa. Põe lá, tira uma selfie, dá o print no seu documento e tal, e rock and roll. Exatamente. E abre a conta. Então, as contas digitais, acho que é uma das maiores revoluções que eu acompanhei no país. Tem muitos países, a gente está na frente, tem muitos países que ainda não estão nessa revolução digital, como está aqui no Brasil. Tem muita agência digital, né? É muita. Tem o Banco Digital que não para. Não, vai ter mais conta digital do que gente. E aí, como é que vai fazer? Vai ter 220. 220, eu tenho umas 30 já preparadas para aparecer. E a gente falou aqui no canal, até o Ambev está preparando o Banco Digital. Para 2020 agora? Eu acho que sim, porque eles já estão planejando agora 2019, então deve lançar em 2020, vai chamar Donuts. A Natura lançou aí a digital deles, né? Para o Santander, que é a Superdigital. Aí você pega... Já acha que vai ter uma conta digital. A gente brinca no canal que o papel eugérico X vai ter uma conta digital. Uma conta digital. Você comprou o papel eugérico com os cuidadosos de desconto. Cashback. É, cashback. Então a gente tem sim uma revolução acontecendo. Isso é bom para caramba. O Open Banking também vai ser uma outra revolução. Quem ganha somos nós. Quem perde são os grandes bancos. Mas achar que o Banco Digital vai quebrar... Nossa, vai... Grandes bancos... Esquece, não vai... Resumindo então, os bancos digitais, na sua opinião, não vão acabar com os bancos, os grandes bancos. Não vão acabar com os grandes bancos e não fiquem surpresos, não fiquem surpresos se os grandes bancos comprarem os bancos digitais. Porque no capitalismo, geralmente é isso. Quando começa a incomodar, vem um grande banco, pau. E quando é uma pilha, né? Isso aqui, ó... Pô, meu Deus, que maravilha. Que dinheiro, meu Deus. Quando é uma pilha de dinheiro ali no cash para comprar, esqueça tudo. Ah, é porque queremos... Não, quando chega o dinheiro no cacau ali, a mala preta, o pessoal vende. Seja o Banco Digital que for, seja a empresa que for. O capitalismo é implacável. O dinheiro manda e ponto final. É Nelson Rodrigues. A vida é como ela é. Pô, Ruto. Gente, que maravilha, né? Gostei, viu, da resposta. Eu também tenho aí comigo que essa resposta do Fabrício é isso mesmo. A gente não vê os grandes bancos acabarem. A gente vê, na verdade, os grandes bancos talvez acontecer isso, de comprarem alguns bancos digitais. Isso vem acontecendo realmente. Vocês lembram daquela conta Zoom? A conta Zoom foi vendida depois daquela Social Bank, em parceria com outros bancos aí, foi um engolindo o outro e acontece isso mesmo. Bancos tradicionais, como nós temos hoje, que são poucos também, né? Pouquíssimos. Itaú, Bradesco, Santander, Brasil e Caixa, que são os maiores, né? Nós tínhamos antes muito mais bancos que isso. Muito. É, mas eles vão comprando, vão engolindo. Lembra que o Bradesco comprou o SBC, o CIT, o Itaú, e assim foi indo. E assim acontece com os bancos digitais também. Fabrício, gostei do bate-papo, maravilhoso. Obrigadíssimo pelo convite. É seu canal bombando. Está no seu canal uma honra. Eu que agradeço a sua presença aqui. E eu, na verdade, estou aqui no estúdio, onde o Fabrício grava. Muito legal, bonito, por sinal, né? Eu espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quero mandar uns abraços. Chegou a hora dos abraços, então. Quero mandar um abraço hoje. Vai para Florianópolis. Um grande abraço para vocês aí, meus amigos. O pessoal aí de Coxim, aqui da UANA, Miranda, agora em Curitiba. E o pessoal aí de Guarapuava. É, Guarapuava, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com o meu amigo Fabrício, aqui do canal Bilhão. Fabrício, por gentileza, se despeça do pessoal do canal. Obrigado aí. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Acho que o Banco Digital, a gente vai falar ainda muito. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando. E se inscreve lá. É 1 bilhão Educação Financeira. Só colocar o número 1, 1 bilhão Educação Financeira, não tem erro. A gente está em todas as redes sociais. Acha facinho. Facinho, facinho. A gente é mais facinho que... Você está na onde? Se você está expondo o Google, vai achar você. Nossa, tem Instagram, Facebook, tem site 1bilhão.com.br, tem o Spotify, igual você, quando está no banheiro, ouve, ou fazendo natação. Estamos em tudo quanto é lugar. É só colocar lá no Google que é achar a gente de tudo quanto é jeito. Por acaso, só para a gente finalizar rapidinho, eu conheci o Fabrício, sabe como? Ele estava, sabe qual programa de TV? O João Cléber. Eu vi esse story aparecendo aqui, ele estava lá. Esse malandrinho foi ali que eu conheci o Fabrício. É isso mesmo. Foi no canal do Bilhão. Gente, maravilhoso, viu? O cara é gente finíssima, gente boa mesmo. Os nossos mais de 300 e poucos mil inscritos aí, podem vir para o canal dele aí, que é gente boíssima. E os nossos mais de 30 milhões de views aí, muito obrigado. Chegamos aí, mais uma marca forte aí no canal. Cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.